Olá, tudo bom? Hoje nós vamos começar a série Tristeza. E eu peço a você que você pegue um espelho, deixe perto de você esse espelho, porque você vai usar esse espelho para se conhecer mais e creio que você vai gostar muito. É um trabalho lindo de autoconhecimento, como é bom a gente perceber algo antes que isso se manifeste no nosso dia a dia, no nosso físico. Aguardo você na sequência daqui, ok? Já com seu espelhinho na mão e se tornando cada dia mais consciente daquilo que está dentro de você e que ainda está escondidinho, mas está aflorando para que você cada vez se sinta melhor, mais alegre, mais feliz de estar na Terra. Um grande abraço. Olá, vamos conversar sobre a tristeza e a frequência da tristeza, que são 75 ciclos por segundo. Segundo, sugiro que você tire uma foto sua com o rosto bem próximo à câmera, sem óculos e séria. Depois, sente-se coluna ereta, peito aberto, cabeça como que olhando à frente. Agora, respire, traz a energia do centro da Terra ao seu coração. Eleve seu pensamento até a luz branca e traga do infinito a energia que entra pelo topo da sua cabeça até seu coração. Respire, sinta seu corpo por dentro. Quando você faz uma nova respiração profunda, une a energia do infinito com a energia que veio do centro da Terra. No seu coração surge agora uma linda rosa mágica. Imagine essa rosa. Pode ter uma cor que você jamais imaginou ser possível uma rosa ter. Veja a cor da sua rosa mágica, que tem inúmeras pétalas. Dessas pétalas saem estrelinhas. Respire, permita, respirando, que o seu coração seja curado daquilo que for preciso agora. Respire, enchendo desde o seu abdômen até o seu tórax. Respire. Respire. Permita que a sua rosa mágica, no seu coração que pulsa, dela saiam e subam estrelinhas brilhantes. E agora, curadora. Deixe que sua energia seja curada sem nada a pedir, sem nada a fazer. Deixe essa energia fluir em você. Seus hormônios serem equilibrados a partir da energia que essa rosa emite para todo o seu organismo. Suas glândulas também são equilibradas, a partir da energia que essa rosa emite para todo o organismo. E todos os seus sistema se equilíbrio, respire, 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 pause, respire. Inspire, pause, respire. Quando você sentir que está bem, que a energia está circulando desde o alto da sua cabeça até seus pés, a rosa já emitiu energia por todo o seu corpo. Devagarinho, abra seus olhos e pegue o seu espelho. Com o espelho nas mãos, você vai olhar os seus olhos bem de pertinho, como se quisesse entrar neles e sem óculos. No seu espelho, você vai olhar os seus olhos o mais profundamente que você puder. Lá dentro de você, olhe. Gire seu espelho um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda e vá olhando seus olhos físicos sob diferentes ângulos. Como é isso? Seu olho direito e seu olho esquerdo olham juntos Um olha para um lado e o outro olha para o outro lado? Seus olhos juntos olham o mesmo ou olham o infinito, além de você? Um olha para você e o outro olha para além de você? Olhe-se para onde seus olhos olham, juntos ou separados? Um olho está mais aberto e o outro está mais fechado? Os dois olhos estão do mesmo tamanho? Olhe seus olhos. 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 Como é que esses dois olhos se veem, conversa, tome posse dessa parte sua, respire e agora diga a eles, sim, verdade, aceito como vocês são, queridos olhos, vejo vocês dois e o que vocês dois veem. Graças a vocês, eu sou quem sou, tudo ocorreu como devia ocorrer, está tudo certo, queridos olhos, está tudo certo, meu corpo, está tudo certo, meu coração. Então, feche os olhos, respire, sinta a energia circulando, agora volte a olhar sua rosa mágica, ela pode ter mudado de cor, de tamanho, de forma, estar bem diferente. Como é agora que está sua rosa? Amplie a sensação, perceba a mudança que houve dentro de você, o importante é você aprender a perceber a energia circulando em você. Abra os olhos, diga, assim é. E de olhos abertos, sinta a energia. Anote no seu caderno as diferentes cores da rosa, principalmente da última e o que depois pode pesquisar o que essa cor significa para você. Você pode inspirar essa cor. Toda vez que perceber que mudou a sua sensação interna, volte a respirar, feche os olhos rapidamente, leve sua consciência até seu coração e inspire novamente a mesma cor desta rosa. Solte e inspire a vibração da cor sempre do final. E agora tire uma nova foto. Depois de datar e assinar seu depoimento sobre esta primeira meditação sobre a tristeza, haverá várias outras. Sueli Rocha, de Curitiba, instrutora de Teta Healing. Meu canal no YouTube é Sueli Rocha Frequência Teta. E um grande beijo de luz e amor no seu coração e até a próxima meditação. E um grande beijo de luz e amor no seu coração e até a próxima meditação.